Agora em Brasília são 4 horas e 56 minutos. Presidente Eduardo Cunha, assim como o ministro, ele vi que prestigia essa casa com a sua presença. Ministro, primeiro eu quero fazer aqui uma explanação e dizer da minha preocupação com uma parte da sua fala, quando o senhor aqui externalizou, e me parece que essa é a visão que o governo tem tido nesse momento, quando vê a previdência social como um gasto. No meu entendimento, entre as prerrogativas fundamentais de um Estado, principalmente uma federação como o Brasil, a União, seria voltado para o desenvolvimento de políticas públicas, ações, para oferecer a segurança nacional, a fidelidade nos contratos através do seu ordenamento jurídico, a sanidade da moeda e também a garantia da previdência social. porque aquelas pessoas que são beneficiadas com os recursos oriundos da sua aposentadoria, eles também se tornam agentes de distribuição de renda como canais de irrigação da economia para desenvolver e fomentar o consumo. Eu gostaria que o senhor fizesse duas reflexões sobre dois pontos. Sei que o senhor, na área econômica, é um dos homens mais sábios que nós temos no nosso Brasil. e isso nos engrandece pela presença do senhor no Ministério da Economia, em razão do seu currículo e da sua trajetória nessa área de estudos na economia. Mas eu me parece que o que está faltando para o governo seria uma ousadia maior, principalmente nesse momento de crise, para aproveitar a alteração e a mudança estrutural da nossa matriz tributária. Hoje, no Brasil, o conceito de tributar a produção e o consumo, eu me parece que não é o mais adequado, se nós queremos projetar o Brasil para ser uma grande nação desenvolvida. Ministro, se a iniciativa fosse que trouxesse uma simplificação na nossa matriz tributária, hoje são mais de 50 tipos de impostos diferentes e taxas, que é complicado para quem fiscaliza e inadequado para quem paga. se simplificar a nossa matriz tributária, desonerar a produção e desonerar o consumo e estabelecer um modelo de tributação progressiva para tributar a propriedade, tributar a renda e tributar as grandes fortunas, eu me parece que, a médio e longo prazo, nós teríamos uma solução melhor para o nosso país desenvolvido. Uma outra preocupação, senhor ministro, que eu tenho é com relação à dívida pública. O senhor veja bem, hoje 40% do nosso orçamento, daquilo que o governo arrecada, vai para pagar a nossa dívida pública. Se nós invertêssemos esta lógica, ao invés de remunerar melhor os títulos que estão no mercado buscando atrativos financeiros do mercado especulativo internacional em razão das altas taxas de juros, se nós melhorássemos a remuneração da poupança interna, da poupança interna. Eu me parece que a conjugação desses dois fatores, a desoneração da produção e desoneração do consumo, ampliação do crédito na produção, restrição do crédito no consumo e também, senhor ministro, nessa alternativa de que, através da remuneração da poupança interna, melhor utilizar os recursos da poupança interna para pagar os juros da dívida, eu me parece que... Eu concluo, senhor presidente. Salvo o melhor juízo, nós teríamos condições de dar uma estabilidade melhor na nossa política econômica, com redução dos juros a médio e longo prazo e assim também combatendo a inflação. Eu gostaria de ouvir do senhor sobre esses conceitos macroeconômicos para o desenvolvimento de uma nação. Obrigado, senhor presidente. Deputado Bacelar, pelo PDM.